É 15 Eu tenho orgulho de ser, desse imenso Pará O povo aqui tá feliz, trabalho não vai parar Helder é mais escola, é mais estrada pra gente Nosso Pará avançou, vamos seguir em frente O povo fica contente, é 15 novamente Quero de novo meu governador presente É 15 Eu tenho orgulho de ser, esse imenso Pará 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 Eu tenho orgulho de ser, esse imenso Pará